Música Desde a infância, Maísa sempre teve facilidade em realizar trabalhos. Já adulta, ela despertou seu dom de artesã ao preparar a decoração das festinhas de aniversário do filho. Ela resolveu comprar uma máquina de costura e começou a fazer peças para ela mesma, sem muita pretensão. Desde criança, na escola, eu sempre tive muita facilidade com tudo que é manual, sabe? Meus trabalhos eram sempre muito coloridos, sabe? Eu gostava de pintar, de tudo. E o que acontece? Eu formei em técnico de segurança do trabalho e acabei de formar praticamente e engravidei. Nem cheguei a fazer estágio. E eu acho que tipo assim, as festinhas de aniversário do meu filho foram assim... Ou eu tenho talento, eu posso focar nisso, porque tipo assim, eu ia fazer a decoração, eu fazia tudo manual, sabe? Tudo com EVA, com juta e fazia as festinhas assim que as pessoas chegavam. Nossa, quem que fez essa decoração? E aí eu comecei a fazer trabalhos com EVA, mas tipo assim, estava num quadro depressivo também precisando, né? Depois da gestação eu entrei numa depressão pós-parto e assim, precisava buscar coisas que me ocupassem mesmo e me deu vontade de ter uma máquina de costura. Comprei inclusive aquela branca ali que está ali no cantinho, uma doméstica. E comecei a fazer bolsinha para mim, porta-moeda, para dar de presente. E aí as pessoas ganhavam assim, alguma peça. E eu falei, nossa Maísa, que lindo você que fez. Ah não, você tem que fazer para vender. E aí mostrava para as amigas, as amigas querendo encomendar. Eu falei assim, se as pessoas estão procurando, é porque realmente está bonito. Além de ser uma fonte de renda, o artesanato surgiu também como uma alternativa para que Maísa pudesse trabalhar sem abrir mão de cuidar do filho. E comecei a fazer uma pecinha aqui, outra ali. Nesse meio período, voltei, né? Fui fazer estágio. Mas aí vi a dificuldade que era de sair todos os dias, ter que arrumar alguém para olhar armando, para poder ir, voltava. E tinha o trabalho de casa, tinha ele para dar atenção, tudo. E aí falei assim, não, eu preciso arrumar alguma coisa para poder ter a minha renda e poder cuidar de armando, porque não ia dar para conciliar as duas coisas. Era muito cansativo. E eu também não queria abrir mão da minha maternidade e cuidar dele. E os próprios colegas de trabalho no estágio começaram a comprar muito de mim. E os meninos falavam assim para mim, Maísa, você não pode desperdiçar esse talento. Você não é técnico de segurança, você é artesã. Maísa trabalha com a costura criativa. Ela faz diversos tipos de peças, como carteiras, bolsas térmicas, capas para caderneta de vacina e, nesse período de pandemia, máscaras. A possibilidade de produzir tantas coisas diferentes é o que Maísa mais gosta em sua arte. E eu acho que é o que mais me encanta nesse mundo da costura criativa, é porque você não tem limite, sabe? Às vezes, essas carteiras, por exemplo, nossa, foi uma das peças que mais me deu trabalho, que eu mais, assim, de ficar uma semana para poder conseguir fazer uma, de ficar estudando, ver formas de fazer, de casar a geometria toda lá, as estampas também, a direção das estampas. E, tipo assim, enquanto eu não conseguia, eu não sossegava. E aí, quando eu vejo que, assim, consegui, aí, tipo assim, já superei aquilo ali, já vou buscar outra, né? Então, tipo, eu faço mochila, faço bolsa de maternidade, que são peças, assim, que quem trabalha com costura criativa sabe que são muito complexas. É resiliência mesmo, persistência. Porque a gente não pode desistir, porque, assim, tem umas peças super difíceis, né? Que, tipo assim, essa carteira, por exemplo, eu não contei tudo, não, mas eu acredito, assim, que eu preciso cortar uns 30 pedaços, aproximadamente, entre manta, tecido, tudo, para poder conseguir montar e fazer uma peça, entendeu? Então, tipo assim, e você tem que cortar uma por uma, porque, senão, na hora que você vai fechar, não dá certo, fica aquela coisa toda torta. Então, assim, você tem que gostar muito, e tem que ser muito persistente também. E, para mim, o céu é o limite. Quando eu vejo ali, eu vou fazer, enquanto eu não faço, eu não sossego. E para produzir tantas peças diferentes, Maísa mistura a própria criatividade com a inspiração de outros artesãos. Mas, mesmo quando a peça é inspirada no trabalho de outra pessoa, ela sempre faz com que o resultado final tenha a sua marca registrada. Eu sigo vários artesãs, né, que eu busco inspiração delas, às vezes compro projetos de outras artesãs, às vezes, né, tem projetos grátis no YouTube delas, eu pego, mas muitas peças, a capinha de caderneta mesmo que eu te mostrei, é um projeto de uma outra artesã que eu sigo na internet, mas eu faço ela totalmente adaptada. Eu coloco a minha identidade ali. Na verdade, eu acho que é tipo assim, não é copiar, é pegar inspiração mesmo. As peças da gente tem que ter a identidade da gente. Tem uns projetos também que sou eu quem faz, né, porque eu acho que com o passar do tempo, a experiência também, tem horas, assim, que eu olho, assim, vou fazer tal coisa, aí eu fico com aquilo na mente, assim, arquitetando, né, as medidas, tudo, a forma de fazer mais prática, e com menos desperdício de tecido, de material também, é tudo matemática pura. E aí, chega, eu vou lá e faço, sabe? Eu tenho várias peças que são projetos meus também. Então, assim, é um misto, né, a gente pega inspiração, a gente vai pegando experiência também, e com o tempo a gente mesmo consegue já criar os projetos da gente, sim. Maísa é mãe, artesã e dona de casa. A rotina é corrida e apertada, e com a pandemia ficou ainda mais desgastante. A gente tem que gostar muito, realmente, do que faz para poder conseguir persistir e continuar. Tem dias que eu paro e respiro assim, ah, não, hoje não dá, sabe? Mas, assim, é questão de não desistir mesmo, e de parar, respirar, descansar e voltar de novo. Porque, assim, eu já trabalhava no home office, né, eu já trabalhava em casa, mas esse trabalhar em casa na pandemia ficou, assim, pelo menos umas 20 vezes mais cansativo, mais desgastante, né, porque agora tem a questão que antes eu ficava para poder ficar com o meu filho, mas aí ele ia para a escola, eu tinha a tarde toda para eu poder, tipo assim, colocar meu serviço para render, né, as coisas da casa também, e hoje eu já não tenho mais isso. Ele 24 horas dentro de casa, meu marido também fica muito mais em casa agora, porque ele trabalha com evento, então tem um ano que está em casa. Então, assim, por mais que ele também compartilha, mas é bem complicado. Mas é aquilo ali da gente ir fazendo o meu tempo de não me cobrar tanto, né, pegando encomenda com prazos maior também, né, porque, tipo, antes eu pegava com 10 dias úteis. Quando eu não estou muito apertada hoje, eu pego com 15, mas quando eu estou mais sofocada, assim, eu já peço 20 dias úteis, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai trabalhando, assim, aumentando o prazo de entrega para poder conseguir conciliar. Maísa sempre usou as redes sociais para divulgar seu trabalho, mas nesse período de pandemia, a internet se tornou uma aliada ainda mais importante para ela fazer suas vendas, já que as feiras presenciais estão suspensas. Eu comecei a fazer vídeos, né, para postar, porque dá um engajamento bacana e interage mais com as pessoas, focando mesmo o tipo de fazer, de fotos bacanas, as peças para poder postar, Facebook, Instagram. A gente tem que estar atento aos detalhes, né, porque por mais que você tirou uma... É, sempre tirar fotos claras, né, fotos visíveis das peças, que, tipo, tem alguns que até conseguem ir lá postar, mas aí tiram fotos muito... Não foca a peça, é muito confusa. Então, tipo assim, tirar foto bacana é o primeiro passo. Falar daquilo que eu estou oferecendo é um outro passo, né, não é só ir lá e postar. Então, tipo, é estar atento a esses detalhes para poder conseguir gerar engajamento mesmo e focar nos stories, inclusive do WhatsApp, porque vende, né? O povo acha que é só no feed? Não. É mais ou menos por aí que eu estou seguindo. Nas redes sociais, Maísa tem um perfil somente para mostrar seu trabalho. O meu Instagram e meu Facebook são Maísa Mais Arte. É tudo junto, né? E tudo minúsculo. Eu estou até criando uma lojinha agora na Shopee. É, na Shopee. Para poder ficar mais fácil também, porque as pessoas só clicam lá no link e vão direto da lojinha. Acredito que até semana que vem vai estar pronta. E através do seu trabalho como artesã, Maísa melhorou até mesmo a sua autoestima, já que com o artesanato ela provou para si mesma o quanto é capaz. Através do artesanato, hoje eu vejo que eu sou capaz, sabe? Os desafios que eu tenho de fazer uma peça nova, aquilo ali me fortalece, me deixa confiante que eu realmente sou capaz. Uma coisa que me deu a possibilidade, eu tenho muito amor pelo que eu faço, sabe? Eu acho que quando eu entrego a peça para o cliente, ele vê que teve muito amor naquilo ali, né? Porque assim, eu tomo cuidado com cada detalhe. E eu sou muito grata, porque foi o trabalho que me deu a possibilidade de ter a minha fonte de renda e de cuidar do meu filho, de não precisar de terceirizar os cuidados com o meu filho. Então, assim, eu sou muito grata. E o céu é o limite, a gente, né? Está caminhando. E o céu é o limite.